O primeiro jogo de Edmundo em São Januário, depois de ter passado uma noite atrás das grades. Ele solta um grito de liberdade. Enquanto Lindomar marca o primeiro gol da noite. Ramon faz a torcida começar a gritar o nome do time. Aliás, Jairo e Marcelo Cruz jogam no mesmo time? Obrigado pela força, está escrito na camisa de Edmundo. O agradecimento seria para o zagueiro ou para o goleiro? Juari, se fosse agradecer em nome do Gama, diria obrigado, Grama. Juninho sofre pênalti. Márcio Rezende não marca, nem foi preciso. Odivana, 3 a 2. De Juninho para Edmundo. 4 a 2. Ramon também faz o segundo dele na partida. Vasco agora o vice-líder 5, Gama 2. Depois do jogo, para não ser entrevistado por ninguém, Edmundo é escoltado por seguranças. Dentro de campo, o Vasco vai recuperando sua melhor forma. Fora de campo, o Vasco continua o mesmo. Em São Januário, Edmundo chegou à marca dos 9 gols em 11 partidas. Maron também faz o primeiro das também. Obrigado. Bem, estamos a ver.